E aí pessoal, então vocês me pedem bastante dicas de treinamento, ok. Então eu vou dar uma dica rápida para cada grupo muscular dos membros superiores para você utilizar ainda essa semana. Então vamos lá. Pessoal, só lembrando que o próximo vídeo vai ser uma dica rápida para você utilizar ainda essa semana, mas para membros inferiores. Então não perca o próximo vídeo. Primeira dica para peitoral. Lembrando que tem vários tipos de estratégia e aqui eu vou falar um de cada grupo muscular que eu gosto bastante e eu tenho certeza que se você colocar em prática, isso vai te, pelo menos, mudar a visão que você tem do seu treinamento. Então do peitoral, primeiro grupo muscular, peitoral. Experimente começar por exercícios isoladores. Quando você faz um supino reto, um supino inclinado, um supino declinado, uma flexão de braço, você tem uma ativação principalmente do seu tríceps, do seu deltóide com predominância no anterior e do seu peitoral. Se você tem deltóides muito fracos ou muito fortes, isso pode tirar o rendimento objetivo do exercício que é lesionar, no bom sentido, as fibras do peitoral. Então comece por um isolador. Faça o método de pré-exaustão no seu peitoral. Comece pelo pec-deck. Você pode aplicar até uma técnica avançada, um drop set, um resting pause, um germ volume training, um GVT, um treinamento de alongamento de fáscia, o FST-7. Então você pode aplicar alguma dessas técnicas, mas que comece por um isolador. Isso vai deixar o seu peitoral cansado e quando você for executar o seu supino, obviamente você vai pegar menos peso. Mas isso não tem problema nenhum, porque o seu peitoral já está cansado e ele vai falhar antes do seu deltóide e do seu tríceps. Então você tem certeza que foi até a falha. Essa é uma dica de peitoral que se você nunca ouviu, olha, eu recomendo que você coloque em prática ainda hoje, porque eu tenho certeza que você vai ver muita diferença. Dorsais. Esse daqui é uma dica de um exercício específico, que é o pull-down ou pull-over. Leandro Twin, pull-down, pull-over, ele é de peitoral ou ele é de dorsais? Na verdade ele trabalha os dois, então você pode utilizar ele nos dois dias. Mas como que eu vou utilizar isso de uma forma que não prejudique o meu treinamento? Então, quando você for utilizar eles, faça no final do treinamento. Se você começa pelo pull-over, por exemplo, para dorsais, você vai trabalhar dorsais e peitoral. Mas, seguindo o mesmo princípio da dica de peitoral, se você faz ele por último, como as dorsais já estão cansadas e o peitoral descansado, as dorsais vão falhar antes. Então você consegue direcionar inteligentemente esse exercício para as dorsais ou para o peitoral, ok? Então se você for fazer o pull-down ou o pull-over, deixe ele por último no seu treino de dorsais. Essa é uma boa dica. Bíceps. Muito adorado por todos os marombeiros. 99% adora treinar bíceps mais do que qualquer outro grupo muscular. Então tá, se você não gosta, coloque aqui nos comentários qual o grupo muscular que você mais gosta de treinar. Eu tenho curiosidade. Mas eu tenho certeza que muita gente vai responder bíceps. Então, uma dica muito simples, muito fácil e que aumenta demais o recrutamento de fibras é a leve inclinação na rosca direta. Eu até fiz um vídeo sobre isso, que eu gravei com o meu irmão. Rosca direta perfeita. Se você colocar aí lendo o Twins, você vai encontrar esse vídeo. Lá eu explico toda a parte do seu corpo. Mas a principal dica é dar uma inclinadinha para frente na rosca direta. Por que isso? Quando você dá uma inclinadinha para frente, você aumenta a tensão em todo o arco do movimento. Porque se você está reto e vai fazer uma rosca direta, chega uma hora, em determinado momento ali da contração muscular, em que a gravidade faz uma ação contrária. Então naquele momento você não tem nenhuma requisição. Se você inclina para frente, durante todo o arco do movimento, você tem a ação da gravidade colocando a barra para baixo. E isso vai aumentar o recrutamento de fibras. E você vai perceber que não vai conseguir pegar tanto peso. Como é que você rouba numa rosca direta? Você já percebeu isso? É fazendo justamente o contrário. Você joga o corpo para trás, porque daqui para cá, na verdade você está tendo uma ação da gravidade a favor do movimento. Ou seja, você não está tendo recrutamento de bíceps absolutamente nenhum. É justamente o contrário. Você tem que ter até aqui em cima um recrutamento dos seus bíceps, já que o exercício é de bíceps. Então essa inclinadinha para frente, ela é fundamental. Leandro, eu posso fazer isso na rosca cross? Na rosca cross você não precisa, porque ela já tem a tensão constante do cabo. A ação da gravidade está lá na placa, não está na barra que você está erguendo. Mas nos exercícios livres, essa inclinadinha vai melhorar bastante. Faça esse teste. Tríceps. Bastante gente tem epicondelite ou dores nos cotovelos. Leandro, eu queria treinar com intensidade, mas isso me gera muitas dores nos cotovelos. O que eu faço para melhorar isso? Começa pelo tríceps coice, seja ele com halteres ou no cabo, independente. O tríceps coice é o que menos força a epicondelite ou essas dores de cotovelo. Então experimente começar pelo tríceps coice e depois vai para o resto do seu treino. No tríceps coice você já vai conseguir cansar os seus tríceps. E os próximos exercícios você tende a pegar menos carga do que se você começasse já numa rosca a testa. Com menos carga você tem ainda menos chances de sentir dor no seu cotovelo. Deltoides. Uma dica, novamente, é a mesma do peitoral. A pré-exaustão. Por quê? O deltoide, quando você vai, por exemplo, fazer um desenvolvimento, é um excelente exercício. Sem nenhum tipo de dúvida. Mas, se você tem uma simetria de forças entre deltoide e tríceps, isso pode se causar um problema. Então experimente começar o treinamento de deltoides com um bisete em pré-exaustão. Certo? Como que é isso, Leandro? Por exemplo, você começar com uma elevação lateral, sem descanso, virar os halteres e fazer um desenvolvimento. Certo? Isso é uma pré-exaustão de forma automática. O mesmo peso que você vai utilizar numa elevação lateral correta, você vai utilizar num desenvolvimento na sequência. E você vai cansar o seu deltoide e já ir para o desenvolvimento com o deltoide cansado. Ou seja, o seu tríceps não vai sofrer nada. Isso é uma técnica também que eu utilizo. Se eu não quero aplicar uma carga de choque e eu vou treinar em um dia tríceps e no outro deltoides, e aí os deltoides tem que ficar bem isolados. Eles não podem trabalhar nada do tríceps porque não é um microciclo de choque para os tríceps. Então, isso é uma técnica que eu também utilizo. Faça esse teste. Trapézio. Essa dica aqui você, com certeza, vai aplicar para sempre na sua vida, porque essa dica é o movimento correto. E eu tenho certeza que na sua academia tem um monte de gente que faz errado, que é o encolhimento com o giro. Então, analise os movimentos escapulares, depressão, elevação, abdução, adução, você vai perceber que a escápula não faz giro, não faz nada do tipo. Então, isso não existe. Se você faz o giro, na verdade, o que você está fazendo é um processo isométrico na fase de cima do movimento, certo? Então, se eu subo e desço, ok. Se eu subo e faço um giro, esse giro não existe, não vai recrutar novas fibras. Vai manter uma parte isométrica do exercício. Isso aí você vai falar, mas Leandro, o que tem de mal a isometria? A isometria não recruta fibras de forma que vai gerar um aumento de secção transversa. Para você ter um treinamento de... Qual que é a principal coisa para um treinamento de hipertrofia? É ter movimento. Fase excêntrica e fase concêntrica. Isso é ciência, tá? Não é que eu acho ou que o fisiculturista falou. Isso é ciência. Você precisa de fase excêntrica e concêntrica para conseguir recrutar fibras de forma que gere hipertrofia muscular. Logo, a fase isométrica, qual que é a definição de isometria? É não haver fase excêntrica e concêntrica. Logo, não há hipertrofia. E para piorar, aumenta o risco de lesão. Então para trapézios você já sabe. Nunca mais você vai fazer congiros, beleza? E por último, o abdômen, certo? Então aqui tem algumas diquinhas de abdômen. Primeiro, sempre vá até a falha no abdômen. Eu acho muito comum isso, de pessoas não levando o exercício até a falha. Por quê? É um músculo como qualquer outro. Você precisa hipertrofiá-lo e você precisa de intensidade. E para isso você precisa ir até a falha. Como ele é um músculo como qualquer outro, você não precisa fazer repetições 3 de 50, 3 de 40, a menos que você busque resistência muscular localizada, RML. Se você busca hipertrofia, 10, 12 repetições. Mas Leandro, como eu vou fazer 10, 12 repetições indo até a falha, sendo que vai sobrar força? Obviamente você adiciona carga ao exercício. Então manilha atrás da cabeça, manilha no peitoral, caneleiras nos pés, utilize os cabos, cross, pulley. Você vai conseguir uma intensidade do mesmo jeito que você deve ter nos outros grupos musculares. Tá, então eu faço isso aí todo dia? Não, porque se você treina até a falha de forma correta, do jeito que eu acabei de falar, você vai precisar de dias de descanso. Então não treine mais do que duas vezes por semana o seu abdômen. No máximo três vezes se você faz um treino fraco. Ou seja, vale mais a pena colocar mais volume e intensidade com menos frequência do que mais frequência e menos volume e intensidade. Esse segundo gera menos hipertrofia do que o primeiro. Leandro, eu queria saber mais sobre o abdômen, que ele parece ser muito complexo realmente. Procura aí agora no Google. Abdômen definido, como chegar lá. Leandro Twin, tem um e-book que eu fiz. Se não me engano, faz um tempo que eu escrevi esse livro, mas deve ter umas 30, 40, 50 páginas falando sobre dieta, treino, ciclo, tudo para o abdômen definido. E é de graça. Então não tem por que você não ler. Baixa aí no seu celular, quando tiver no treino, no trânsito, no trânsito de passageiro. Dá uma lidinha que eu tenho certeza que vai acrescentar bastante. Inclusive lá eu até ensino como montar uma dieta. Olha só que legal. Então é isso. Se você gostou dessas dicas, curta o vídeo. Se você não gostou, escreva aqui o que você quer ver. Próximo vídeo é dica para membros inferiores. E se você aplica alguma dessas dicas, ou aplicou e gostou, coloque aqui nos comentários para enriquecer. Você tem uma outra dica? Leandro, você esqueceu de falar a dica desse daqui. Pois coloque também nos comentários que eu vou ficar de olho. Certo? Galera, é isso. Obrigadão, valeu e até a próxima.